Vamos testar Primeiramente Vamos comparar com o espadão Deixa eu botar o espadão no pesado Espadão do Gutt sempre salvando Oitocentos e trinta e nove Oitocentos e quinze É porque o espadão do Gutt é mais forte Porque ele tá imbuído com o pesado Vamos lá no nosso zoginho preferido Fazer o teste Antes disso vamos upar, claro Cento e trinta e sete Trinta e Dois Ah, é verdade O espadão do Gutt está no máximo e o Gerasol não O motivo de eu não botar o Gerasol no máximo É que eu ainda não tenho certeza se eu quero gastar as pedras Dracônicas O que acontece eu tenho? Tipo, eu tenho só três, tá ligado? Preciso escolher bem Quando eu empacar numa boss fight Eu vou pegar minha melhor arma E upar ela pro mais dez Entendeu? Enquanto isso eu não vou gastar elas não Ahn Trinta e dois Opa Vamos ver se vai dar certinho Opa Aê Ai meu Deus Por cem, mano Devia ter visto melhor Quando empacar numa boss fight Funk convenhamos Ei Calma lá Calma lá Eu tô falando de empacar de verdade De verdade Passando de cinco horas Um pontinho vitalidade Um de fortitude pra fechar Trinta Botar a roupa da Halena pra isso Por quê? Não sei Rô, leve Top demais Bora testar Venha o grão Desmirilhado Deixa eu testar um negócio Pera aí Esse segundo golpe é bem rapidinho Até Depois do pulão Rápido Rápido não é Né, claro Agora vamos testar A weapon art Pra quem chegou atrasado Esse local é o novo Centro de testes Dos ogrões Por coincidência Também tem ogros Excelente Para testar Armas Tem que somar Esse dano aí É, o moveset Não é dos mais divertidos Não Isso é verdade Mas tem Hyper Armor Três Mano Três mil Quebrados Sei lá, mano Quase cinco mil De dano Tem Hyper Armor Sim Quase seis mil Sei lá Gasta boca Mano É verdade Nossa Destrói os caras Mano Tá O que mais eu peguei Isso aqui Eu não vou conseguir Testar agora Mas deve ser Aquele mesmo rolê Que ela tava fazendo Garfo do demônio De sangue Foi isso que eu peguei? Eu peguei dela É isso? Quando eu peguei Isso aqui? Peraí que eu tô confundindo Quando é que eu peguei? Os ogros droparam isso? Caralho É que eu não vi Eu tava olhando pro chat Quando apareceu Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Senão eu teria visto Talvez Três de arcano Que tipo de grito é esse? Rugido bárbaro É uma arminha qualquer deles Nada demais Três dentes de osso esculpido Espetam a vítima Para provocar perda de sangue E um instrumento ritual Para oferendas de sangue A mãe amorfa Às vezes os demônios do sangue Derramarão até mesmo O próprio sangue Usando esses garfos Cara Eles mandaram muito bem No Elden Ring E nessa DLC Em Permitir cinzas de guerra Em armas que não são de boss Para dar uma variada Tá ligado? Senão O povo só vai usar arma de boss Sempre Por exemplo O passo do cão de caça Uma das melhores armas do jogo Passo não Presa Só que para contrabalancear isso Tem armas normais Com espaço para cinzas de guerra Que tu pode montar Uma build Específica Tá Que outro item Que eu peguei Ah esse item aqui Tá bom Uma grande runa Abandonada por Mikila Quebrada e desprovido de poder Ainda possui a capacidade De resistir a encantamentos Mikila partiu Para a torre Envolto por sombras Abandonando tudo Sua carne dourada Sua força ofuscante Até seu destino Tudo isso E um esforço Para enterrar O pecado original Para abraçar A tudo E renascer Como um novo deus Reutilizável Parece coisa De endgame Isso daqui Parece coisa Para mudar O final Sei lá Ó tem um item Que eu não peguei ali Voltar para o meu Girassol Manos Hyper Armor Faz muita diferença Pra quem não viu O que é Hyper Armor É quando tu vai usar Uma Quando vai dar algum golpe Alguma cinza de guerra E o teu boneco Ganha equilíbrio extra Para conseguir concluir o golpe Nada interrompe ele Entendeu Tem Hyper Armor Isso Entendeu Aí tu consegue Fechar teu golpe No inimigo Vamos falar com Franginha Falta falar com ele Lá Qual é o peso Dessa arma Boa pergunta Vamos ver 16 Comparado com Um martelão Qualquer É Um pouco mais leve É É bem mais leve Que os outros martelões Mas também Ah Dá muito dano sagrado Tem que experimentar No passarão Lá mano Podia tentar agora Matar ele Vamos primeiro No Franginha Lá E tem que ver O resto do castelo Também Mas eu acho que eu vou Fazer algumas outras coisas Primeiro Eu acho que é aqui Só falar com O Franginha É Tinha uma forma melhor De chegar ali Na parte de cima Mas Eu esqueci Como chega Agora Cara Build de força Pura É muito Engraçado As armas Mais engraçadas Do jogo São as de Build de Força Pura Pode ver É sempre Uns bagulho Exagerado Bom Eu sei que tinha Outro caminho Muito melhor Mas Enfim Acho que é aqui É aqui Os aris da graça E os aris da ocultação Tá Vamos daí Eu não sei qual é a diferença Que faz Mas vamos ver E morreu E morreu É Ok Próximo anjinho Eu vou Anjinho não Próximo franginha Eu vou Amaldiçoar Tá Vamos fazer o seguinte Agora Eu vou testar No passarão Acho que é aqui Aqui mesmo Vamos testar Ah Foda é os pássaros Do lado Né mano Supostamente Eles tomam Bastante dano Para sagrado Então Vamos ver Qual é que é Eu não sei Se vai ter Outro Franginha Na verdade É que tem Teve duas Fight De De NPC Franginha Bom Dois golpinhos Agora Para matar Esses puto Vai logo Vai logo Vai logo Nossa Ainda assim Tá baixo Vamos lá. Ixi, ixi, chegou. Ah, não, não, não. Cavalo, cavalo. Nossa, o meu controle tá enrolado de um jeito agora. Resolvido. Isso, mata eles. Matou? Boa, campeão. Óbvio. Nossa, ainda ia chegar mais um arrombado ali, mano. Agora eu mato ele, agora eu mato. Vou matar de girassol. A única coisa que eu não gosto dessa boss fight é ter que lidar com os outros. Isso foi bonito. Oh, caralho. Ai, meu Deus. Deu, deu, deu erro aqui, galera. Bugou, bugou. O jeito é beitar os golpes dele pra matar os passarinhos. Vou chamar geral. Vou chamar geral. Sobrou alguém? Sobrou. Aqui, ó. Mata esse trouxa aqui, ó. Mata aqui, mano. Mata. Vai, 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 vai. Tira essa porra da minha frente. Na moral. Ai, é muito chato ter que matar os passarinhos, mano. Porra, mano. Lá vamos nós de novo. Eu pulo de novo pra não ter que fazer a animação do riposte. Vamos ver se eu consigo atrair ele pra cá. Não se dá pra enxergar o bicho, mano. Que isso é o trouxa. Dá um buff de sagrado também. Aí é foda. Calma. Calma. Boa. Hey, hey. Ai meu Deus, morri muito Meu Deus, que dano Aff, maldito congelamento Na moral, vou tirar esse bagulho aqui, vamos botar resistência, não tem, vou botar isso aqui então É, esse bichinho aqui eu vou ter que matar Pessoal, os superchats estão desligados de propósito, daqui a pouco eu ligo eles Bom, pelo menos dá pra atrair os bichinhos pra cá Não é tão ruim quanto eu pensava Dá pra não atrair os bichinhos pra cá, aliás Gostaram do dano? Nossa, aí sim Cala a boca Nice 230 mil runas Cinza de guerra, chamado da chama espectral Já gostei É bom voltar mais forte, né mano? Minha nossa, vou até testar meu dano no bailey agora, vamos ver como é que tá Calma, eu sei, eu sei, talvez eu esteja confiante demais Talvez eu esteja confiante demais Ainda acho que vai ser difícil pra caralho, vamos ver Ahn, vamos Não sei se é pra esse tipo de espada, mas Aqui Uma espada ultra grande de ferro espesso, corta os inimigos usando seu peso Hã? Ah não Por um instante eu achei que tava falando Ele tá dando a descrição da arma e da cinza de guerra Tá certo Chamada chama espectral Golpeia com a arma para invocar uma chama espectral Bababá É bagulho de gelo Vamos ver Ah, tem um follow-upzinho, olha só Da hora, mano Chama gelada Logrões Logrões Já sei até o que eu vou usar contra ele Se isso aqui for bom É, forte pra cacete Vamos lá testar então É, o que eu ia fazer Eu ia fazer alguma coisa que eu não tô lembrando Ah, opa 41 Quase em 60 de vitalidade que é a minha meta Um em fortitude Vamos ver como é que tá Vamos ver a build Ok Trocar isso aqui por enquanto por Fortalecer contra ataques Oh Eu achei que ia ser um jato pra frente Nossa, agora tá tancável, hein Agora Bem menos dano eu tô recebendo Ainda bem Nossa O bicho é brabo, mano O bicho é brabo Não adianta ficar embaixo dele Janela pequena Janela pequena Nossa Nossa Uh Meu Deus Eu não conheço Os golpes dele ainda, tá Nem sei se vai Eu vou ver se vai rolar algum congelamento contra ele Senão vai ser cabuloso, mano A vida dele é muito grande, cara Mas esses primeiros golpes aí Eles parecem tranquilos De esquivar uma vez que eu prender eles Tem que ver quando chegar em alguma outra fase Que certamente vai ter Boa Doi hit kill ainda, hein Tá O golpe da bocada que ele me pegou ali Ele dá uma recuadinha com o corpo assim pra trás Antes Sempre tem um aviso, mano Os souls são jogos justos Ele sempre tem um aviso pro ataque Nunca é do nada Agora foi de frente Sacana Ó É isso que eu tava falando Ó Ele joga a cabeça pra esquerda dele Esse aqui realmente é o Medir 2.0, hein Caralho Essa rabada Opa Esse pá morri Morri muito Vamos testar coisinhas Vai receber Ah, é verdade A benção Bem lembrado, mano Bem lembrado Bem lembrado Bem lembrado Eu já tenho, mano Já fui lá, cara Cadê? Só que tem que ir toda vez lá pra pegar a benção Tá maluco? Vamos ver Medir pelo menos tem como bater Pô, esse aqui também tem, mano Ué? Calma, bichinho Isso Fica de frente pra mim, porra Na moral Porra Me dá um tempo, cara Esse bicho aqui não dá pra ficar esquivando pra dentro Ó, viu como ele jogou a cabeça dele pra esquerda Pra fazer esse golpe Tem um follow-up Opa Mano, eu não quero ficar, tipo, embaixo do bicho não, tá ligado? Mas ele dá uns golpes às vezes que... Que avança por cima de mim, mano Eu que não vou lá na mulher buscar a benção toda vez Tá maluco Coisa de maluco Isso sim é coisa de maluco É só pra defesa, aquilo? Que isso? Isso foi mentira Posso me curar? Ainda não peguei essa porra Tu tem a katana anti-dragão Katana anti-dragão Tu tá falando dessa aqui? Caçador de dragão 20 de destreza Não tá upada, né? Vamos usar uma arma mais rápida Tem que dar algum jeito de me posicionar Na frente desse boss, mano Ele ocupa muito espaço, mano Nossa Esquivar pra frente naquele golpe Que sacana, mano Chamas com Rogue Catcher Vai, me faz de bolinha de pingue-pongue Vai Deixa eu passar lá pra trás, dragãozinho É, brigado Eita porra É, eu não posso esquivar pra trás Senão isso acontece Mano É horrível Ficar embaixo desse dragão, mano Não recomendo Ah, vocês pediram pra eu chamar o NPC pra Pra ver a reação do NPC Deixa eu ver Normalmente eu não sumono nem nada Prefiro lutar sozinho e tal Mas como é um bagulho Mais de lore Tá, onde é que eu chamo ele? Sei lá Ah, é dentro da arena? Cadê? É não Cadê? 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 Dá pra eu tancar dois hits, mano Tá muito melhor já Deixa eu sair daqui Meu, o dano tá muito baixo ainda Infelizmente É cura É, tem que esquivar um pouco depois Sem caldinha Au! Até a cauda tem um rollcatcher, mano Aê Ouch Deu uma travadinha na live aí Sangramento Claro, tem que meter tudo Tem que meter tudo Tudo, tudo é que tem direito Só que eu mal tô conseguindo acertar o puto Vou voltar pro espadão Vamos testar o sangramento Só pra avisar vocês Eu não vou ficar aqui até matar ele não, mano Se... Se demorar demais Voar Ah, é verdade Tem que botar dano elétrico Contra dragão É verdade Depois eu vou testar Ai, caralho Tão precisa essa porra Não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo Não sei nem como foge dessa porra aí, mano Faz um boss paredão Ai é foda Errei Errei Opa Tentei esquivar Mas too late Too late, bro Vocês tão falando bate no cotoco dele Que cotoco? Aqui! Deu pra ver alguma coisa? Mais um boss paredão Mais um boss paredão Eita porra! Calma, bichinho Mas que que é isso? Tchau Daqui a pouco voltamos Voltar pro meu girassol que eu ganho mais Sai fora Deus me livre Quando eu der mais dano eu volto